Olha só o nosso bom dia especial com Lia Formiga e claro que a gente precisava preparar uma mesa de café da manhã pra receber ela, que é a musa das receitas da Rede Meio Norte. Bom dia, Lia! Bom dia, Raquel, bom dia também pra todos os seus telespectadores. Eu estou assim encantada com essa recepção aqui, essa mesa maravilhosa. Eu quero dizer que seu bolo também é um sucesso, viu? Olha, então se você falou, tá falado, viu? Então, inclusive, vou falar em bolo, é o reality que vai descobrir, então, né? Na verdade, você já vem revelar, né? Porque você já vem mostrando, né, Lia, há quanto tempo o talento das pessoas na cozinha, cozinhando, na verdade você foi bem vanguardista quando lançou o Espaço Gourmet. Eu me lembro que foi realmente o primeiro programa de televisão do Piauí que mostrava o passo a passo, voltado justamente pra cozinha, pro gourmet. Conta pra gente, são quantos anos já, Lia? É verdade, Raquel. O Espaço Gourmet, esse ano, completa 13 anos. Olha aí, 13 anos. Era uma vontade, um sonho, porque eu comecei assistindo televisão, programas de culinária, então tinha aquela coisa, aquele sonho, aquela vontade, eu sou autodidata, eu aprendi a cozinhar só. Então... Mas você também se formou. Me formei, eu sou jornalista formada, e aí não tinha cursos naquela época, há muito tempo atrás, a gastronomia, ela veio crescer de uns 8 anos pra cá, pelas pesquisas que eu fiz. Quando eu lancei o Espaço Gourmet, não existia programas de culinária, aquela febre toda, existiam programas como revista, que tinham quadros de culinária, como o da Ana Maria, que aborda tudo, tinha quadros de culinária, alguém ia cozinhar. Mas um programa, assim, específico, voltado, eu fui pioneira, eu acho que não só aqui, pelas pesquisas que eu fiz, como no Nordeste também. Então, assim, não tinha, foi um desafio muito grande, mas foi um encontro muito prazeroso. Talvez se eu não fosse jornalista, não teria dado tão certo, porque eu já passei por produção, já passei por todas as áreas, eu sabia fazer televisão, conhecia a televisão. E aí resolvi fazer o curso de gastronomia, ajudei, interessante, Raquel, depois que eu fiz, eu ajudei a montar os novos cursos de gastronomia das faculdades aqui que tem. Olha aí, olha a sua missão, que linda. Professora também, de graduação dos cursos, ou seja, então eu acho que eu vim realmente pra dar espaço pra muita gente. A gente já revelou muitos talentos, eu tenho histórias, vou contar, mas a gente é novinha, vai ter um dia três. Crianças que me assistiam, hoje estão formadas em gastronomia, gostavam do programa, e já participaram do meu programa. Que legal, fazer parte da história das pessoas. É cada depoimento, assim, que eu tenho, que é incrível, né? De criança e depois tá ali do meu lado na bancada, tia Lia, né? Que maravilha. E no Espaço Gourmet, realmente tem esse lado gastronômico, onde você mostra as receitas no passo a passo, mas você revela também muita gente. E aí agora vai vir o reality, Lia. Raquel, eu gosto, eu sou muito inquieta. A gente tem que estar sempre buscando algo que hoje em dia o telespectador boste e que a gente consiga movimentar e dar oportunidade a várias pessoas. Quando eu decidi, esse reality ia ser lançado antes da pandemia, e aí chegou a pandemia, tivemos que parar, até porque não podíamos aglomerar, aquela coisa, e ficou guardado. Mas eu acho que tudo tem o tempo de Deus e o propósito. E aí, conheci o Sr. Frederico, que é do Moinho Piauí, que estava lançando a linha doméstica, que era a farinha Matilde. E eu só fui tirar o projeto da gaveta e apresentei. Modifiquei, assim, ele ficou encantado. Era um projeto muito bacana, mas o melhor desse projeto, do Meu Bolo é um Sucesso, é que... Por que que Meu Bolo é um Sucesso? É o nome do reality, tá, gente? Meu Bolo é um Sucesso. Meu Bolo é um Sucesso. Eu ia botar Meu Bolo... Inclusive, vou até, enquanto você vai falando, cortar um pedacinho de bolo pra você. Cortar um pedacinho de bolo pra você. Pronto, vou tirar aqui. Então, o que é que acontece? Quando a gente decidiu, todo mundo diz, ah, Meu Bolo é o melhor. Não, gente, Meu Bolo é o melhor, é uma coisa assim, todo mundo tem um Bolo. Meu Bolo é um Sucesso, por quê? É lá onde eles vão contar a história, na inscrição, esse de Macaxica. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai poder revelar quantas vezes você vai numa casa de uma tia sua, come aquele bolo e o tia, que bolo é esse? Que bolo é esse, é verdade. Então, essa sua tia pode participar ali, só é profissionais formados da confeitaria, negativo. É um reality pra aquela dona de casa que quer começar um negócio, aquela dona de casa que vende bolo no final de semana, aquela dona de casa que já tem seu negócio no Instagram, o que é que vai acontecer? Você vai dar mais visibilidade e vai concorrer aí a um prêmio, Raquel, de 2 mil reais. Em dinheiro e 100 quilos de farinha, o primeiro lugar, tá? 100 quilos de farinha. Nossa, e aí, porque já vai ajudar essa pessoa, realmente, ela já vai sair com toda uma mídia em cima, uma notoriedade. Então, também já vai ajudar pra aquele que quiser se tornar empreendedor. Porque um prêmio como esse, de farinha, gente, é pra fazer bolo pra ninguém botar dentro. Ou seja, ela já vai ter um ganho superior, porque ela não vai ter gastos com insumo, né? Que é a farinha. E ainda vai levar 2 mil reais. Ou pra investir no seu negócio, ou se a tia que faz em casa e não tinha uma renda extra, ela pode começar a renda extra, pode pegar esse dinheiro pra comprar os equipamentos, forninho, formos, pra começar, ou quem quiser fazer aquela viagem, porque o reality acaba em novembro, né? Final de ano aí, ó, viajar com a família. É um prêmio muito bom. E pra se inscrever tá muito fácil. Então, conta pra gente como é que vai ser essa parte da seleção, da inscrição, quem que pode participar, tem uma faixa etária, tem uma idade, como é que é? Então, Raquel, é o seguinte, todo mundo pode participar. Como eu havia comentado aqui, eu quero aquela pessoa que tem a receita que é um sucesso. Aquela receita que o vizinho gosta, a vizinha gosta, o marido gosta, a família gosta, aquele bolinho caseiro, porque é um detalhe, tá? É bolo caseiro, não é bolo confeitado, é um bolinho caseiro como esses que estão aqui na mesa. Ah, entendi. Lá tem a regra do que é que pode ser. Inclusive, voltou com tudo, né, Lia? Muito. Essa coisa do simples ser o principal. Eu gosto muito dessa simplicidade, eu gosto de todas as minhas receitas, o menos é mais. Então, assim, eu gosto pra que a pessoa possa ter essa oportunidade de participar. Então, se não, eu vou criar esse de bolo caseiro, a segunda edição a gente vai ampliando e melhorando. Aí, como participar? Você entra lá no Instagram do Espaço Gourmet, Espaço Gourmet com Lia Formiga. Lá na Bill tem um link, aí você clica, vai abrir aí o site. Eu não sei se os meninos da... tem que conseguir mostrar aí. Tá aí, já na tela. Ó, meu bolo é um sucesso, né? Clica aí em cima dessa foto. Ó, tá ali o retorno, só pra você ver. Clica aí na foto, pode clicar em cima, vai. Participe. Clicou? Aí já. Ó aí, abriu o website, que é o do meu bolo é um sucesso. Aí tem o regulamento, como participar. Você vai preencher sua ficha, clicou aí, compartilhar, você vai se inscrever, contar um pouco da sua história. Aí vai ter toda a equipe por trás, fazendo a seleção, porque só serão escolhidos oito participantes nessa primeira etapa. Então, serão oito participantes. Que vão disputar esse reality, meu bolo é um sucesso. Clicou, contou a história, aí vai ter toda a equipe por trás. E aí eles vão fazer as receitas lá no programa? Lá no programa, vão ser duplas, né? Vão ser duplas, sorteios duplas. E aí, a cada semana, uma eliminação. Aí, quem ganhou vai ficando, até a gente juntar os finalistas. Só que no final... Ah, conta, ó, já tá dando spoiler. Só que no final tem aquele elemento surpresa, que vai ser sorteado ao vivo. Não, o elemento surpresa que eles vão ter que utilizar, que a gente vai fornecer, eles vão ter que utilizar na sua receita. Então, vai ter um ingrediente... Na final. Na final. Que vai ser um elemento surpresa. É meio que pra dificultar. Mas também pra mostrar, né, Lia? A capacidade, né? Que quem sabe, faz ao vivo. Justamente. Vai ter que ser criativo. Uau! Ali, os ingredientes, vai ser muita coisa? Não. A gente vai dar ingredientes que possam ser usados no bolo. Na receita. Tipo, na receita. A baunilha, uma canela, alguma coisa. Então, assim, a gente vai dar os engelopes e a pessoa vai botar a criatividade dela pra funcionar. Quanto tempo vai durar mais ou menos esse... Três meses. Três meses. Três meses. Então, a gente vai poder acompanhar tudo semanalmente. Toda quarta-feira. As quartas no Espaço Gourmet. E aí, repercussão também no Mistura. Ah, sim, com certeza. No Mistura, a gente vai mostrar o resumo do que aconteceu na semana, dos dois finalistas, de cada semana, mostrando como foi a trajetória, porque lá vai ter jurados. Inclusive, eu já convido você, que a gente vai ter jurado fixo, né? Jurado técnico e vai ter jurado convidado, né? Ah, se for a parte realmente de comer, a gente... É, então você já tá convidada pra ser uma das nossas juradas em alguma das etapas lá. Ai, que maravilha, Vinhada. É emocionante. Eu optei por ter jurados. Eu acho que é aquela coisa, você fazer um programa de culinária, de receita, que não botar alguém pra provar, botar a internet. Não é. Detalhe, vou dar um spoiler aqui. Também vai ter premiação de internet também, 50 quilos de farinha, pro bolo mais curtido pelos internautas. Então vai ter a interatividade também, no online. Olha só que legal. Então quem também quiser, pras pessoas se sentirem partícipes, né? É, justamente. Participarem e ajudarem também a prestigiar aquele. Porque às vezes, no júri técnico, né, Lia, eles têm um olhar bem específico. Mas aí você que tá assistindo, simpatizou, gostou daquele participante, aí você vai poder ajudá-lo de alguma forma. Aí você vai poder dar 50 quilos de farinha pra esse participante também. É só o primeiro, tá? A gente tá começando aqui, mas a intenção é que se torne algo bem maior. E a gente tá trabalhando pra isso, ou seja, a gente tá trabalhando no primeiro e no segundo já. Você só vai evoluir. É. Por falar em evolução, eu queria agradecer aqui a padaria Evolução que preparou. Vou provar agora, tá? Toda essa prova, porque realmente tá uma delícia, viu, esse de macaxeira. Olha, eles prepararam essa mesa de café da manhã junto com a nossa produção, né, pra receber a Lia. Já que também a gente ia falar sobre bolo, então, às vezes, né, você quer um bolinho... Não tá delícia? Não tá delícia? Aham, olha. Vou te falar, bolo de padaria gostoso, viu, gente? Tá aí pra uma manhã bem recheada na sua casa, quiser preparar ou quiser receber alguém, não tem nada melhor do que uma bela mesa de café da manhã na hora de receber. Ou um chazinho da tarde, um cafezinho quentinho, gostoso, ou com suco. Tem tudo por lá, tá bom? Fica na Morada do Sol, é uma das unidades, e no bairro Cristo Rei, e também no Jockey Club. São três endereços, tá aí o contato, arroba padaria Evolução. Muito obrigada, padaria Evolução, que preparou essa mesa maravilhosa. Eu vou até comer mais um pouquinho desse bolo de macaxeira que tá assim, ó, dois sonhos. Bom, Raquel, eu quero retribuir também esse belíssimo café da manhã, delicioso lá na mistura, tá? Você também quer cheiro de eventos, lança muita coisa. Você vai contar a novidade lá e eu lhe garanto que eu vou retribuir também com um café maravilhoso pra você. Gentileza, minha filha. A gente tem que retribuir também. Gentileza, eu já agradeço. Gentileza. Agora, Lia, como é que é essa sua vida? Porque assim, a Lia, ela não é só apresentadora, criadora de conteúdo, como vocês estão vendo, ela participa de tudo. Como ela também é empresária, e é mãe, e é mulher. Como é que é esse dia a dia da Lia Forminga? Porque quem vê palco não vê bastidores. Verdade, é bem corrido mesmo. Como você falou, eu sou uma mãe muito presente. Eu sou aquela mãe de deixar no colégio, de pegar no colégio, de acompanhar o desenvolvimento, de levar pra aulas extra, de ver o que tá fazendo, de comprar roupa, o presente pra deixar no aniversário. E eu faço tudo isso, me desdobrando ainda pra gravar programa, pra cuidar dos cafés, pra cuidar de mim também, né? Do marido. Assim, é uma vida bem corrida, eu sou uma pessoa muito off, né? Às vezes eu até, porque assim, você sabe disso, você que trabalhou e trabalha com isso, as redes sociais consomem muito a gente. É verdade. Aí você pensa que não, mas produzir conteúdo, é uma coisa que muita gente às vezes demanda tempo. E eu tenho muita coisa pra produzir aqui, eu sou muito enjoada comigo mesma, eu sou muito exigente. As meninas que trabalham comigo sabem, assim, eu não gosto de colocar o menos, ou eu coloco mais ou menos, eu não gosto. Então, assim, eu me cobro muito no que eu vou fazer. Então, assim, pra eu fazer qualquer coisa também nas redes sociais, tá postando aquela coisa de intimidade, meio, assim, eu não gosto. Porque eu acho que a pessoa tem que ver algo que vá acrescentar na sua vida. Não que eu tenha que exibir aquela coisa, assim, então muita gente às vezes me cobra, Raquel. Ah, porque eu não vejo suas filhas, muita gente. Eu não sabia que você era casada com a Ananias, sabe que ainda tem gente aqui que pergunta isso? Inclusive, né, agora, né, os dois, eu quero saber como é que tá essa vida. Quase no ciclo. Porque agora, com essa mudança dos âncoras da Rede Meio Norte, dessa fase nova desse segundo semestre, eu tô aqui no Revista Meio Norte. Aí, daqui a pouco, o Ananias tá lá. Ele já tá, ele já tá lá. Aí, ele já tá aqui na redação. Não, ele tá no programa dele de rádio, Jornal Meio Norte, com o Diálogo Pronto. Desculpa, que isso aqui é um sistema de comunicação, tá? Ele tá aqui no Jornal, na TV. Já tá aqui. E aí, daqui a pouco, tem o programa ao vivo. Aí, você no Espaço Gourmet. Aí, cega sexta, ele quer sair, eu digo, não posso, ele sabe, eu tenho uma estuda. Como é que é? Porque os dois são da comunicação, os dois são apresentadores de TV. Como é que é ser casada também com alguém que tá em frente às câmeras, que trabalha com jornalismo? É desafiador, mas a gente procura não conversar, não levar pra dentro de casa algo da televisão. A gente conversa, via WhatsApp, alguma coisa de trabalho, a gente não procura. Vocês assistem TV em casa? Se a gente assiste, assiste. Vocês assistem? Eu assisto. Vocês gostam, então? Eu gosto, eu gosto. De sério, eu durmo cedo. Quando ele bota um filme, eu durmo. Eu, e para, como foi que ficou o filme? E você se assiste? Olha, a gente tava vendo a imagem, olha como você tá linda ali no mistura. Coloca aí, ó, Adalia. Ele te assiste, você assiste ele? Ele me assiste. Ele dá pitaco? Ele me assiste, ele dá pitaco. Eu vou até contar um aqui de bastidores, né? Você sabe que o mistura são quatro horas no ar, né? Porque lá em casa é até isso. É, ninguém consegue assistir televisão igual gente normal, não. Não, justamente. Aí, presta atenção. Eu aqui apresentando o programa, aí eu tenho aquele meu relógio de pulso, que dá pra ver as mensagens, né? Aí, quatro horas de programa, eu dançando, aquela coisa, porque agora eu também me revelo a dançarina. Menina, você tá até dançando. Tô dançando, minha gente, eu tô dançando tudo. Aí, Raquel, sentei um minutinho, botei a banda pra cantar e sentei um minutinho. Ele pegou e mandou a moça, levante. Levante, porque você tá fazendo um descaso com a música. Meu amor, você não já viu quantas danças eu já vi, não? Então, ele assiste, te manda mensagem. Manda mensagem, tira foto, posta no Instagram. E você? Posta. E você, assiste ele, sabe tudo de política também, Lia? Raquel, coincidentemente, é o horário que eu tô em casa almoçando com as meninas. Eu não só assisto, como boto elas pra assistirem também, o pai. Eu deixo e fico assistindo. Aí, eu mando foto, até brinco, né? Uma caneta estourou na mão dele uma vez. Cadê? Tem mais Dona Lins aí, agora, no Instagram? A gente tem uma caneta estourou na mão dele uma vez, aí tava suja, assim, menino do céu, sai daí, tá parecendo que tem grude na tua mão, vai limpar. E eu acho que também... Aí, ele pega e fala, ai, gente, a Lia disse que minha mão tá melada de coisa, com a caneta que estourou. Aí, eu falei, ajeita a gravata, cuidado, ó, o botão, sei o quê. Porque, ai, a calça, eu fico assim toda... Mas, Lia, é bem interessante isso, que até em outras áreas, como, por exemplo, a medicina, tem muita gente que diz, nossa, mas o médico só casa com o médico. Mas, assim, a vida do comunicador, do jornalista, do apresentador, também, é muito interessante quando você encontra alguém que consegue entender, né? É. A sua forma de viver, de trabalhar, porque isso daqui, gente, a gente vive pra isso. Eu não sei não, viu? É uma dedicação mesmo. Eu não sei se, talvez, eu fosse casada com alguém de outra área que conseguisse entender, porque, assim, só quem vive sabe o que é isso aqui. É, da noite pro dia, você tá dormindo, você acorda, acorda, tem um negócio ali pra você fazer, aquele imediatismo, aquela rotina de você sair de casa de manhã e chegar, às vezes, de noite. E manter, também, viva, assim, esse tesão pela profissão de fazer, né? Bem feito, de estar ali o tempo inteiro, dando o melhor, dando o gás. E as meninas, como é que é? Ó, Ananias aí, ó, na televisão, tá vendo? É. As gravadas dele, você que escolhe ou não? Sim, também, às vezes. Eu gosto de fazer entrevista, assim, perguntando por... Não, presta atenção. Às vezes, às vezes, né? Quando ele me pede, monta bem meu look, aí eu vou e monto. E aí? Quando eu não monto, que eu ligar a televisão, que gravata é essa? Pelo amor, era a que tinha, eu esqueci, você não tava. Mas, sabendo, gente, não é fácil. É, não, gente. E aí, você ajuda ele em tudo. E as meninas, como é que é? Você acha que elas têm dois talentos pra essa área? Porque vendo a mãe, vendo o pai, como é que é? Tem estrelinha já em casa? Ô, mulher, tô com medo, tá menor. Mulher do céu, pediu um microfone agora de aniversário de presente. Sério? Sério? Aí a tia vai e dá, esse menino não dá, esse microfone não dá. Aí, eu não levo o filho meu pra gravação, você vê que eu sou bem discreta. Eu não exponho muito minhas filhas e tudo. A gente parece muito nisso. É, eu não gosto muito, não. E aí, de férias, levei pra ir pro espaço com ele, mas brigando lá com a Carol e a Amanda, porque queria apresentar comigo, queria ficar na cadeira. E tudo, eu disse, não, eu vou deixar você fazer uma coisa, deixar você comer. Você senta na mesa como minha convidada, você vai provar. Ah, gente, mas vamos combinar que ia ser lindo. Ela também fazendo uma receitinha lá ao vivo. Não, não, com certeza, a Annaly já fez. A Annaly já fez, que eu lembro. A Annaly já fez, era minha primeira filha. Eu, assim, eu me vejo ficando velha mesmo, que eu olho pra Annaly, meu Deus do céu, peguei no colo. Annaly tá uma moça, tá maior do que eu, querida. Gente, que lindas. E olha, Lia, parabéns, sabe? Pela sua família, pelo que você construiu aqui também, profissionalmente falando, pessoalmente falando. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, seus projetos. A gente poder voltar a sonhar depois de uma pandemia dessa é muito bacana. Você proporcionar isso também pros telespectadores, pras pessoas que têm um sonho de trabalhar com a gastronomia. Então, olha, gente, o reality vai ser, já é um sucesso. Já é, se inscreve, tá, gente? Se inscreve, não perde tempo, porque só vai até o dia 25 de agosto, as inscrições, viu? Até o dia 25 você tem como se inscrever, encoraja sua mãe, encoraja sua tia, encoraja aí aquela pessoa que você acha. E, assim, o reality também vai ser uma forma, assim, de até ajudar a autoestima de quem tá em casa, dos participantes. Tenho certeza. Porque isso vai, com certeza, gente, não é pelo prêmio, não é pelo prêmio. Mas é só o fato de você tá fazendo algo por você, tá mostrando o seu trabalho, ganhando visibilidade. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Então, vale a pena você se inscrever e participar. Então, tá aí, gente, no meio-norte.com, vai tá lá também no Destaque. Tudo, Destaque. E aí, você já faz a sua inscrição, inclusive, sabe, daquela sua tia, da sua mãe. Mãe. Que, às vezes, não tem a coragem de fazer a inscrição, faz por ela. Faz por ela e vamos que vamos. Parabéns, Lia. Obrigada, Raquel. Com prazer. Ó, só não vai embora antes da gente tirar a nossa foto desse café da manhã delicioso. E antes eu terminar de comer esse meu bolo gostoso aqui, porque esse seu bolo também é um sucesso, querida. Tá, vamos ver, ó. Tem mais detalhes no VT, do reality, Rodô. Eu e a Farinha Matilde temos uma novidade pra vocês. Inscrições abertas para o reality show Meu Bolo é um sucesso. Uma competição com prêmios que vão até 2 mil reais e receitas que vão te dar água na boca. Talento, técnicas, sabor e harmonia. Tudo o que uma receita precisa pra ser um sucesso. Realização Grupo Meio Norte de Comunicação. Oferecimento Farinha Matilde. Tchau, 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 tchau.